Neste vídeo, você aprenderá a configurar o controle remoto universal para ar-condicionado KT1028E, lembrando que esse produto encontra-se à venda no site da teclaeletronica.com. O primeiro passo é manter a tecla 7 pressionada por 5 segundos. Observe o que será apresentado no display, a palavra CODE, indicando que o controle remoto está pronto para ser programado. Utilize as teclas de temperatura para chegar até o código indicado pelo manual de instruções. Como exemplo, utilizaremos o código ar-condicionado Samsung da linha VirusDoctor, que utiliza o código 646. Pressione a tecla 7 para finalizar a programação. A busca automática de códigos permite que o controle remoto KT1028E seja compatível com até 98% das marcas de ar-condicionado. Para utilizar esse poderoso recurso, mantenha a tecla 7 pressionada por 5 segundos. Observe que será apresentado no display a palavra CODE. Aponte o controle remoto para o ar-condicionado e fique pressionando a tecla de temperatura até seu ar-condicionado funcionar. Assim que executar alguma função, pressione a tecla 7 para finalizar a programação. Pronto! O controle remoto está configurado e pronto para ser utilizado. A tecla eletrônica.com, a maior referência em controle remoto do Brasil.